Salve, salve galera! Mais um vídeo aqui de desafio no treino do Real Madruga, aqui no canal Gamer do Interior. Dessa vez, o desafio vai ser acertar a bola lá, num ângulo velho, de preferência dentro da bagaça lá, entendeu? Você achava... não sei de quem, vai pagar? Já me deram uma. Já deu uma pro salvinho já, já deu uma pro salvinho, não tem mais um? Beleza, três chutes cada um, beleza? Quem acertar aquele... Tá bom, por exemplo, três chutes cada um, o que acertar mais, o que for vencedor, vai ter três chances de vir cuidar os que perderam ali, beleza? É, não, tem que se foder, o desafio bom é o desafio que você se fode, que o Marquinhos não vence, então... Beleza, vamos lá, aqui vai começar, vai, pode ver. Você andadinho dele aí, já falou tudo. Uuuuh! Boa Marquinhos! É, a bola andou, velho! A bola andou, velho! Uuuuh! Esse vai levar pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, uê! Já era! Aí coloca até mais de perto! atravessando é mais fácil vamos ver isso aí tem um troféuzinho de melhor camisa 10 aí vamos ver que é tudo isso mesmo aí vai lá e acerta duas aí fodeu que que não aí quebra o negócio uma travessal não tinha acertado O ar é dele? O ar é dele? Vai ter que ser no mata-mata, então vai ser aqui, vai ser da linha, mano. É um cada um só, vai ser da linha. Mas é um cada um só, vai ficar até amanhã. Calma, então é um cada um. Vou dar dois passos, dois passos. Lá no gol. Meu Deus! Se tiver essa terceira... Mas vai ter a terceira. Claudinho, vamos ver esse feijão. Vamos ver, isso aí tem um troféuzinho de melhor camisa 10 aí. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Vamos ver se é tudo isso. Vamos ver se é tudo isso. Vamos ver se é tudo isso mesmo. 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 Ou você tem um troféuzinho de melhor camisa 10 de sete com um dos. Essa foi mais um desafio aqui no treino do Real Madruga, obrigado Marquim, valeu Gu, parabéns pela vitória. Perdi! Valeu Claudinho. Obrigado por ter acertado a gente. A gente é um cacete, eu não posso agradecer nada, um zuninho na minha cabeça. Semana que vem tem outro desafio, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem acompanhando aí, tá o link do Facebook de todo mundo aqui, também Instagram, o galera que tem Instagram também tá aqui embaixo. Obrigado a Alves e Oxi Transportes, a Físicos também que patrocina a gente aqui e é nóis, nos vemos no próximo vídeo semana que vem com mais um desafio. Valeu!